E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Voltando aqui com Battletoads, o jogo tá divertido demais, acaba de ser lançado, está no Game Pass pra quem quiser entrar lá e jogar no Xbox. Nós estamos jogando no Xbox One, vamos continuar, essa é a gameplay de número 2 aqui pro canal, vamos seguir o game. Notícia urgente, vamos continuar jogando aí com meu amigo gigante aí ó, ó lá, opa, e é isso aí. A galera aí... Olha as vestimentas deles, cara. Nossa, quatro entrevistas de emprego depois. Olha... Eu acho que a gente tá fazendo a massagenzinha marota aqui, e a gente eu acho que vai ganhando... Ah, saquei! Nós vamos ganhando alguma coisa com isso aqui, olha só. Que legal! Opa! Pô, aí é bacana, hein? Vamos amassar ele aqui ó, tá curtindo ali, olha o olhinho dele. Tá, vamos trabalhar um pouquinho ali no computador ali, pá. Ih, rapaz, deu pau ali no PC ali antigo ainda, olha lá o tipo de monitor antigo ó, enviando. Então ele vai trabalhar mais um pouquinho se o computador não der pau, ih, caraca, deu pau ali velho, de novo. Enviando. E eu disse a ele que eu não me importo sobre jogos dos anos 90. Algumas coisas são apenas para ficar escutadas por sempre. Nossa, tirou agora, hein? Tirou uma daí com o Battletoads aí, você viu? Joguinho dos anos 90 e tal. Ih, rapaz, o computador. Opa! É... Conseguimos uma boa grana. Pô, largato não, pô, é sapo. Caraca, dá para tirar uma grana aqui, hein? Olha! Boa isso, hein? Tô gostando. É, fase concluída com sucesso. Trabalho simples aqui, a gente conseguiu uma boa grana. Novo recorde de novo, vamos continuar. Ih, rapaz, a galera tá dormindo, olha lá, dormindo o ursinho ali. Psss, psss. O que? Eu acho que estaríamos sendo roubados. Então? Nós não temos algo que custa. Você está certo. Eu vou me desculpar. Não, não, desculpa. Nós estamos... Ah, é só um rash. O que? Ah! Solve isso! Então, o que? Vem aí, irmãos. Nós somos irmãos? Nós nunca falamos sobre isso. Não importa. Pegue uma sede, eu estarei. Não, não, não. Você estarei, eu estarei. Todo mundo estarei. Cara, ele tá de fralda, olha isso. Que maluco isso! Você poderia pinpontar um bumbum e ferrar aquele diapero? Essa é a quinta da quinta que estamos falando. Lembra? Ela quase destruiu a galáxia, eu acho. Mas nós a derrotamos. O que a Sandra e eu, quer dizer, está correndo em espaço. E nós podemos fazer isso de novo. Quem está aí? Pimple, pimple, zit. Desculpa, rash. Eu sou um masseuse agora. Minhas mãos são para prazer. Não para a dor. E eu sou Lidia Tatcher na fábrica de e-mail. Vamos lá. Vamos lá. O que? O que? O que? O que? O que que é aquilo ali? Eu tô notando aqui que o jogo não tá totalmente legendado, né? Em português, né? Pelo que eu tô vendo. Mas ok, vamos ver aqui o... O que que tá rolando aqui, ó. Passou um trem. Ok, rash. Estamos dentro. Vamos construir uma grande roda. Vamos construir uma grande roda. Que coisa maluca, velho. É verdade que eu faço. Agora, o que vamos encontrar em casa? Não onde? Galera, o Game Pass ainda tá o primeiro mês. Pra primeira vez que a pessoa for comprar por um real, tá? Aproveita aí. Corre lá. Dá pra aproveitar bastante aí. Trinta dias aí. Tá vendo? As legendas voltaram, ó. Então, opa. Pulou. Pra cá, pra lá. Então, dá pra entender aí que a galera não legendou 100% o game aí, hein? Fica a dica aí pra atualizar, hein, galera? Que o jogo tá divertido demais. Não é pra deixar... Deixar aqui sofusca aí o brilho aqui do game aí, ó. Tá muito bacana mesmo. Tá, vamos seguindo aqui. Acho que o... Usar o RB aqui... Seria melhor, será? Não sei. Vamos ver. Olha que não tá tão rápido, hein. Começar a ficar mais rápido que isso aqui... Errou. Ó, meio. Nossa, passou ali no meio ali, hein? Aí eu fui ninja. Encostou, pulou... Ih, rapaz. Aqui já começa a complicar um pouco, hein? É, ele dá uma puxada meia rápida que se você precisar, ó. Boa, 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 boa. Legal. Nossa, quase que eu dei um vacilo ali. Hum, bom, bom. É, só puxar não é legal. É bom apertar o RB e o LP, beleza? Fica a dica, ô, fica a dica aí pra vocês aí. Caraca, o que que é isso, cara? Não acaba mais? Eu pulei até um pouco antes ali, eu acho, hein? Caraca. Ó, o jogo tá muito bom. Muito bom mesmo. Super recomendo aí. Diversão, é diversão. No meio, no meinho. Passei. Boa! Ó, galera, apertei o botão errado. Nossa, tá... Opa! Pra pular, usamos o ar. Cara, se isso aqui ficar mais rápido, eu vou falar pra você, vai ficar tenso, hein? Olha, é, eu acho que tem que puxar total, hein, ó. Tipo assim, ó, encostar mesmo pra não ter problema, ó. É, acho que é isso mesmo. Vamos ver se a gente vai... Ah, não, não, não. Ah, droga. Uh! Oh! É, tem que ser rápido. Ó, meio. Nossa, passou ali no meio ali, hein? Aí, eu fui ninja. Encostou, pulou... Ih, rapaz, aqui já começa a complicar um pouco, hein? É, ele dá uma puxada meia rápida aqui se você precisar, ó. Boa, 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 boa. Legal. Nossa, quase que eu dei um vacilo ali. Hum, bom, bom. É, só puxar não é legal, é bom apertar o RB e o LP, beleza? Fica a dica aí pra vocês aí. Caraca, o que é isso? Não acaba mais? Eu pulei até um pouco antes ali, eu acho. Caraca. Ó, o jogo tá muito bom. Muito bom mesmo. Super recomendo aí. Diversão, é diversão. No meio, no meinho. Passei. Oh! Ó, tá ficando muito rápido. Não pode apertar o botão errado aqui, igual eu apertei ali, hein? Ó. Ó, pulou, pulou. Nossa, tá muito veloz agora. Tá muito rápido. Caramba. Ó. Pulou, vê se eu tô no meio. Tava no meio ali, não sei como, né? Mas, beleza, deu certo. Ah, não. Cara, tá muito rápido. Tá muito veloz agora. Muito veloz. Vocês não estão entendendo. E aí, parece que deu tudo certo aqui, hein? Mais rápido que o cachorro. Cara, que bacana, eu recomendo bastante o jogo pra vocês aí. Se divertirem, a molecada, traz aqui pensado, usa a voz aí. Ih, caraca, começou eu não tinha visto. Foi mal. Ok, começou uma outra parte aqui do game. Ó. Eu pensei que eles já iam correr pro abraço aqui. Já não ia precisar mais. Será que eu tô no meio? Não, não tava no meio. Uou! Passei no meio ali? Não sei como, hein? Ah, bati. Cara, eu acho que eu caí de novo ali. Ai, caraca. Nossa. Ah, aquele ali não tá dando pra passar ali, pô. Ai, consegui. Nossa senhora. Não acabou ainda? Oh, oh, oh. Isso tá muito perto. E esse aqui fica muito próximo. Ai, caraca. Pô, os querem colocaram um buraco no meio, no meio. Ai. Vai ter um buraco aqui também, não? Não. Aí. Caramba, velho. Ah, tem um buraco aqui, ó. Tá, mas eu não fiz nada ali, pô. Não. Ai, caramba. Nossa, caraca, velho. Nossa, caraca, velho. Olha isso aqui. Não, essa aqui... É apertado demais aqui, ó. Você tem que ser meio... Caí? Eu acho que eu caí ali. Aqui também. Ah, tá de brincadeira, viu? No meio. Ai. Cara, tem que ser muito rápido. Ó, não sei nem o que aconteceu ali agora. Eu não acredito que eu consegui passar ali no meio ali, entendeu? Não, não acabou ainda, hein? Que isso, cara? Olha isso aqui agora. Ah, já bati de cara ali, né? Só podia, né? Aqui agora são portas, janelas que você tem que pular ali, ó. Olha isso. Pulou. Ah, não. Cara, tá muito rápido agora. Muito rápido mesmo. Olha, não acabou ainda não, hein? É, aqui... Caraca. Que isso, velho. Você tá de brincadeira. Nossa senhora. Será que tem mais aqui ainda? Eu fiz meus filhos delete seus postos. A turma é que meu negócio está falhando. Se você destruir essas turbaixas, eu vou roubar. Meus filhos eram demais para aprender um real trade. Por favor, retorne meus filhos. Esse é o Chet, de Chet & Sons. O que ele está tão preocupado? As filhas parecem literalmente a mesma que quando começamos essa jornada. Caraca, fase concluída. Galera, seguinte. Vou finalizar mais essa gameplay por aqui, beleza? Olha, foi bem difícil aí. Por isso que o pessoal comenta. Comentaram aí que o Barrel Toads é o jogo mais difícil do mundo. Mas, estamos indo aí, ó. Tem mais essa gameplay aí que deu mais ou menos uns 15 minutos ou um pouquinho mais. Compartilhe os vídeos com os amigos. Deixe esses likes marotos aí. Tá certo? Se inscrevam no canal, que ajuda a trazer conteúdo de qualidade sempre aqui pra gente. Eu vou ficando por aqui. Fui!